Música Encontros paralelos à cúpula também tem dado resultados importantes. Os presidentes das duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, oficializaram o compromisso com o acordo do clima de Paris e o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu aos membros do G20 que também ratifiquem o acordo.